Tô longe daqui, eu tô voando Fumaça no carro Puros instantes, eu tô quebrado Sem toro Nada faz sentido, tanto quanto antes Caçando luxúria, tô cheio de amante Minha história não é nada Sem toro Fima na DM me dizendo qual foi Tu sumiu dos seus status, o que foi que houve? A foto do seu perfil tinha sumido ontem O áudio no grupo, cê tava um pouco estranho Eu te admito, cê tá desandado Mas se quiser conversar, tô do teu lado Eu tô sem nenhuma noção dos estragos Esquece as nossas tretas, você tá ligado Eu tô firme, eu tô firme, mando salve Minhas pressas peço pra que Deus me salve Nunca tive alcançado este alto Penso grande igual meu pai tá nos meus traços Essa beat só me enrola igual cadastro Só não dói se tiver um dinheiro trocado Minha vida tem sido nova Minha vida tem sido nova Eu sou preso pra não ficar pior Tô longe daqui Eu tô voando Fumaça no carro Por uns instantes Eu tô quebrado Sem toro Nada faz sentido Tanto quanto antes Caçando luxúria Tô cheio de amante Minha história não é nada Sem toro Obrigado.